A Ponte do Diabo Ora, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo, desta vez na Nacional 103, mas para conhecer a Miserela, a Ponte do Diabo. Já temos aqui um monte com este amarelinho espetacular, é mesmo bonita esta zona. Eu sou suspeito, sou de cá, mas mesmo assim não me calço, normalmente diz-se quem é da zona, não aprecia tanto, mas eu continuo a gostar muito de conhecer aqui, principalmente o concelho de Montalegre. Ah, temos ali aquilo tudo em cor, espetacular. Depois temos aqui estes animais, assim aí com caparra-maneira. Depois temos assim esta panorâmica aqui, o Parque Nacional da Peneda-Jerês, estamos aqui a entrar e a passar sobre o rio Cabo e o rio Rabagão entra ali e junta-se aqui ao Cabo, nesta zona. E aí ventinho! E aí ventinho! Já voltámos a sair do Parque, da Peneda, aqui uma porta de entrada, uma pontocinha aqui sobre o rio Cabo. Aqui está o Cabo. Já está ele! O caminho do Porreiro. Agora vejam bem onde é que a ponta se encontra. Aqui está o mirador, vou parar aqui, e o resto vai a pé. Vamos lá parar. E ali está a ponte da Miserela, ali no fundo, com o rio Rabagão a passar. Vamos até lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Casinha de musime nombreux A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A cosechação O CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora descer novamente até ao rio cavalo. Vamos lá passar então a ponta. Aqui está ela. Aqui é um cenário. Isto aqui já é a albufeira de Salamante. Aqui está Cabrelo. Ali com aquelas montanhas, ali. Está qualquer coisa. E aqui à esquerda, o Facião. Depois o Lobo. Vamos lá. E agora ao que descemos de lá de lá, vamos ver. Lá até se consegue ver ali. Até parece a Serra Amarela, mas não é. Ali é a Vieira do Minho. Já estamos então aqui em Facião. Vamos só ali espreitar o Fojo do Lobo, a Armadilha dos Lobos. Fica ali do outro lado da aldeia. Aqui está então o Fojo do Lobo, a 250 metros. Não, não há a conhecer então. E é assim, meus amigos. Fica então aqui um vídeo sobre a Ponta Misarela. Conhecer aqui uma partidinha de Montalegre. Partida Nacional 103. Espero que tenham gostado. Se gostaram, façam aí um gosto. Obrigado pela vossa companhia. Um grande abraço e até o próximo vídeo.